E aí gente, firmeza contigo, que falou o Litro e dessa vez estou aqui para trazer mais um vlog aqui pro canal, ok meu queridão? E bem, hoje não estamos na minha casa, hoje estamos fazendo algumas compras, tá ligado? Só que estamos terminando já de fazer as compras, na verdade estamos indo pro carro já de volta E bem, hoje eu decidi em um restaurante que vocês pedem bastante, sabe? Sempre vocês pedem pra mim ir em algum restaurante de sushi pra mostrar os sushis aqui do Japão Se tem algum sushi estranho, alguma coisa do tipo E tem, tem sushi estranho aqui queridão E bem, né, já que vamos hoje no sushi, eu vou tentar gravar aqui o máximo de coisas, tipo, com sushis, sabe? É, eu vou tentar gravar comendo sushis estranhos, sacou? O mais estranho que eu conseguir pegar, eu vou pegar e comer Eu vou me arrepender, com certeza, eu vou me arrepender Porém, vamos fazer o possível, meu queridão Eu fui no Atlet hoje, porém, o que acontece, né? Hoje tinha uma promoção da Adidas e acabou estando lotado, assim, a fila atravessava o quarteirão, queridão Então, nem deu pra gravar porque tava lotado, o barulho tava muito alto e decidi não gravar Porém, a gente vai no sushi, isso é uma coisa importante E eu vou mostrar pra vocês aqui as coisas Uma coisa que é bom lá é que o sushi é bem baratinho Ele é hakuen, pra quem não sabe o que é hakuen É... 100 n's que seriam uns 3 reais, mais ou menos Coloca aí na tela, editor, por favor, quanto que é 100 n's Pra quem não sabe, n's é a moeda do Japão, tá bom? Mas eu vou estar de boné hoje aqui Porque eu comprei um boné lá e eu queria usar o boné E, tipo, vocês tem que ver um dia ou de boné Uma hora você vai ver o de boné Cara, uma coisa que eu não mostrei aqui da minha cidade é que, olha só, é tudo montanha aqui perto, tá ligado? Tipo, só tem montanha por perto aqui Isso é uma coisa meio triste, na verdade Ok, meu queridão, vamos fazer o seguinte Vamos ir lá no sushi, tá ligado? Pra gente comer Eu vou passar lá em casa, primeiramente, pegar a minha outra câmera pra ser mais fácil de gravar E chegando lá, eu mostro pra vocês, ok? Ah, eu só tenho que encontrar meu carro porque eu não tô conseguindo encontrar Tipo, meu carro não, carro dos meus pais E eu tenho 16 anos, eu não posso dirigir ainda Apesar que aqui no Japão, né, tem uma parada que é uma coisa muito bacana Que com 16 anos você pode dirigir aquelas motos de 50 cilindradas, sabe? Aquelas motos, é, tipo uma bizinha, é isso Isso é uma coisa bacana Com certeza é perigoso eu, com minha consciência de nitro aqui Andar com uma moto Com certeza, muito arriscado Mas eu não sei, eu queria tentar Algum dia, quem sabe, eu faço até um vídeo fazendo isso Olha aqui gente, conseguimos chegar aqui já no Hamazuji aqui Que é um, tipo, restaurante de sushi aqui do Japão E bem, a gente vai entrar lá dentro lá agora E vou mostrar pra vocês como funciona pra começar o atendimento daqui, sacou? Que aqui é um pouquinho diferente dos lugares no Brasil normalmente Quer dizer, pelo menos eu acho que no Brasil eu nunca vi um negócio desse Ou, só uma vez que eu vi em um restaurante no aeroporto de São Paulo Que eu vi isso aqui, que tem Só que, é tipo, diferente isso aqui, sacou? Mas é nesse sistema de roleta aqui Que aqui, meio que funciona o sistema de roleta, a entrega do sushi, sacou? Então eu vou mostrar pra vocês Olha só gente, é o seguinte, meu queridão Tem um robozinho aqui que você vem aqui, tá ligado? Você pode trocar a língua dele aqui E aí você, tipo, troca pra inglês, por exemplo E vamos supor que você vem aqui Tem como reservar o lugar, tá ligado? Ou como você tem já que pegar aqui na hora Como eu sou só uma pessoa Pega isso daqui de uma pessoa E eu quero em mesa Então vamos pegar aqui E agora, só sai aqui, só a gente pega Nesse lugar aqui Número 52 E assim que funciona o jeito de pegar as comidas aqui no Japão Aqui, tipo, desse restaurante em específico Ok, meu queridão Estamos aqui E eu vou começar a pedir as coisas, tá ligado? Vou, tipo, usar essa câmera aqui Pra mim conseguir gravar essas coisas Então Vamos trocar de câmera Olha gente, é o seguinte Vai pedir aqui Precisa dessa tela aqui, tá ligado? Pra conseguir pegar essas coisas aqui Então Vamos só apertar aqui nesse touch aqui Vamos colocar em inglês Porque eu não sou bom em japonês Então eu acho que o inglês seria mais apropriado E bem Aqui São tipo as coisas que dá pra gente pedir, tá ligado? Dá pra pedir e pedir Tudo por aqui Por exemplo Dá Não dá pedir só sushi, tá ligado? Dá pedir algumas coisas também São diferentes Por exemplo, o ramen aqui Que é o miojo, praticamente, tá ligado? Só que bem mais feito E tipo, mais produzido Como proposta daqui A gente pegar sushi Vamos começar aqui Dar uma olhada nos sushis que temos por aqui Olha só Os sushis que tem nesse lugar aqui Tem uns sushis aqui Meio diferenciados Então a gente pode tentar, tipo, ver Qual que vai pegar Por exemplo, tem esse daqui de salmão Vamos ver Algum que seja diferente Pra gente pegar Pra gente começar, entendeu? Vamos ver aqui Algum que seja Diferente Cara, tem de carne aqui também Eu vou pegar um de carne aqui Pra mim comer Só pra comer de verdade Porque eu tô com fome, tá? Pegar dois desse daqui Que é vacinho E agora Vamos pegar Uns aqui Maluco Vamos ver aqui Se encontra algum doido aqui Ova de peixe Tem de Alguns legumes Tem de Peixe voador Não sei o que é isso Ah Tá Vamos fazer o seguinte Vamos voltar aqui no começo E pegar Um desse daqui já Um desse daqui de tuna aqui Vou pegar um desse aqui de salmão Vamos ver como é que é esse aqui de salmão Esse Calma aí Tem uns aqui de salmão também Que é da hora também, não é? Especial Férias de salmão Não sei Tá, vamos pegar esse aqui Que parece ser Melhorzinho esse daqui, ó Vamos lá Pegar esse aqui E aí ele vai, tipo, aparecer por aqui Que você pegou Sacou? Vai estar o seu pedido lá no começo Vamos pegar mais coisas aqui Por exemplo Ah Ah, tem sobremesa também aqui Só pra lembrar pra vocês aqui Tá Tem algumas comidas aqui também diferenciadas Tem batata frita Mas eu não vou vir comer batata frita, né? Tem sobremesa aqui também São boas, tá ligado? Sobremesas bacanas Pra gente pegar Mas isso aqui vamos pegar só no final Vamos dar uma olhada aqui Ah Vamos pegar De Lula O que é de Lula aqui? Ah De Lula é estranho, gente Sinceramente Aqui eu não curto muito Lula, não Mas, né Como a proposta de tentar pegar coisas estranhas Vamos pegar o de Lula também Ah, eu vou pegar um desses Tá bom? Vou pegar um desses Que vocês ficaram infelizes Ok? Peguei o de Lula Tá, eu posso me arrepender disso, talvez Ok, consegui pegar algumas coisas aqui Eu acho que já é o suficiente por enquanto, entendeu? Depois a gente pega um pouquinho mais Eu peguei uma de salmão E também eu peguei um de Lula Mas, chegou aqui Três coisas minhas aqui, né? Do de carne aqui Que no caso São assim que você pega Você pega por aqui já Deixa eu pegar aqui Porque senão eu ia perder Já por aqui Ok Olha só Chegou aqui as minhas coisas Chegou o de salmão aqui Que eu pedi E também chegou aqui Os meus de carne Chegou o de Lula também Quando ouve esse barulho aqui Quer dizer que chegou alguma coisa Tá, gente? Olha só, meu queridão Vamos pegar aqui então Esse daqui de Lula Olha só, gente Esse é o de Lula E a gente vai experimentar ele aqui agora Pra ver se é gostoso Não sei se é bom Vamos ver aqui Vamos pegar aqui O sashi Mas antes Vamos limpar a nossa mão Primeiramente Que eu tenho que limpar a mão Antes de comer as coisas aqui Eu nunca sou, né, gente? Ó, tem aqui sempre um papelzinho Tá ligado? Que é meio que úmido Deve ser com álcool Uma coisa desse tipo Pra limpar a mão aqui Entendeu? Aí você limpa a sua mãozinha E fica limpo Pra você poder comer à vontade aqui A hora que você quiser Essa cor Isso é uma coisa maravilhosa Todo restaurante do Japão tem Eu tenho certeza disso Que tipo, sério Todo lugar que eu fui Tem essa parada aqui Pra usar E agora Vamos pegar os sashis Olha só Os sashis eles ficam Nesse lugarzinho aqui, ó Que você consegue pegar aqui E também tem palito de dente aqui Mas eu não vou pegar palito de dente, né, gente? Tem uns molho aqui também Só que eu não sei exatamente O que são Esse aqui Acho que se eu não me engano Todos são shoyos, eu acho Vamos colocar o shoyos Em um potinho, então Seguinte, meu queridão Eu vou fazer o seguinte, ó Vamos comer primeiramente O que eu sei que vai ser gostoso Que é esse aqui de carne Se eu for aqui Eu tenho certeza que são bons Sem dúvida disso Ó Muito bom, gente Olha só A melhor coisa dele É que ele tem um molho Meio adocicado, tá ligado? Que deixa muito bom Esse negócio aqui, sério Eu achei incrível Achei muito bom Agora Se a gente comeu isso aqui Vamos experimentar aqui Outras coisas, tá ligado? Vamos começar Experimentando de salmão Que é esse daqui, ó E bem, vamos experimentar aqui Pra ver se é gostoso O cheiro É de salmão Não tem muito segredo, né? E vamos ver aqui agora Se realmente é gostoso ou não Vamos ver Vou te falar uma coisa É meio estranho, tá ligado? Não é tipo tão Normalzinho assim, tá ligado? Mas O que acontece É meio que Parece que tem uma gelatina em cima Do negócio E você tá comendo, tá ligado? É meio que parecido com isso Meio estranhozinho Mas tipo É gostoso Não é ruim, sabe? É bom Vamos colocar um pouco de choro Pra ver se que é melhor Não é que é ruim, sabe? Tipo Só é Meio estranho Uma sensação meio estranha Porque a gente tá acostumado a comer coisas, sabe? Duras assim Carne É coisa que é difícil de morder Agora Isso aqui é simples É muito fácil de morder Fica até um pouco estranho A gente comer essa coisa aqui Mas mesmo assim É gostoso Vamos experimentar aqui com choro Melhorou o gosto Porém Mesmo assim Ainda É mole, tá ligado? Normalmente não vai Tipo Tirar essa moleza Mas mesmo assim É gostoso De qualquer jeito Eu recomendo esse aqui de salmão Só que se for vir aqui no Hamazushi Se você mora no Japão Pega o salmão especial Porque é melhor Porque eu já como uma vez o salmão Normal Ele não é tão bom assim Agora Vamos comer o dilula aqui Pra gente experimentar O dilula Barra polvo Eu não sei o que realmente é isso Mas acho que é um pouco Tá, olha só Vamos colocar aqui Vamos ver como que é Esse daqui de polvo Sinceramente Eu não tô com tanta vontade de comer assim Mas tudo bem Vamos experimentar Não custa nada, né gente? Quer dizer, custa Também custa Mas vamos lá Cara, não é muito bom Eu vou falar pra vocês Assim É muito difícil de comer Porque tipo O polvo e a lula É muito difícil de morder, entendeu? Porque Ela é tipo um chiclete Difícil de quebrar Quando você morde, sacou? Mas Não é o gosto horrível, sacou? Ele meio que não tem muito gosto assim Porém É difícil de comer Porque você tem que morder, morder Morder, morder, morder Morder até Você conseguir Comer certinho É bem difícil isso aqui Mas vamos colocar um pouquinho de shoyu Vamos ver se melhora isso aqui Eu não sei se Qual que é a diferença do shoyu Se tem algum shoyu que deixa melhor Ou seja, vou colocar isso aqui Agora Eu não sei Todas são shoyu Aparentemente Coloquei shoyu Vamos ver se fica bom Vamos ver Ah, não mudou nada Não tá tão bom assim não Se bem Aqui Eu não sei que você goste de lula Você não pega isso, ok? Tá bom? Se você realmente gosta de lula Pega isso Se não Esquece ele aqui Vamos ver outra coisa Pra pegar aqui Porque Já estamos acabando nossos shishis aqui Se for ver Olha só quantos shishis tem aqui Em pouco já Deixa eu mostrar qual tá Olha só Só tem agora esses dois aqui Que são de carne aqui Tá ligado? Então... Eu tô ficando com fome já Olha, vamos ver aqui O que a gente vai pedir então Gente Pra gente tentar comer agora Sacou? A gente pode tentar pegar Várias coisas por aqui Vamos pegar Um outro desses aqui De sushi Tá ligado? Vamos ver aqui O que temos aqui Pra gente tentar Experimentar de bom Ó, salmão a gente também Temos aqui Ó, tem salmão flamado aqui Pode ser que esse aqui Seja bom, sinceramente Flemad Eu não sei o que que é Flamado Eu chutei flamado Só porque Não sei Eu não sei Foi a primeira palavra Que foi isso na minha cabeça Olha, eu vou pegar um desses aqui Salmão, alguma coisa Com maionese Parece ser bom Vou pegar esse aqui Porque pode ser o melhor daqui Espera Tomara que seja, sinceramente Tá E vamos ver aqui Mais algum Que tal um de camarão De camarão Parece ser bom, sinceramente Né? Mas eu queria um que fosse cozido Não cru Que nem esses daqui Que são aqui Porque, olha só São todos cruzes Eu não queria isso Eu não sei se esses daqui São cozidos Mas vamos pegar esse daqui Ok Pedimos aqui Mais dois aqui Entendeu? Um de karage Que é o frango do Japão Que é o frango popular daqui E Que é um frango empanado Basicamente E com É um sushi, de verdade É um sushi Arroz, tal, tal Esse bonitinho Só que com um frango Desse aqui, sacou? Também pedimos um de Camarão com queijo Eu não sei se é um camarão Meio cozido Não tenho certeza Parece ser gostoso E também tem outro Que é de salmão cozido Que eu acho que é cozido também Imagino eu Que compra com queijo em cima Ou seja Suponha que seja bom Eu comi polvo cru Acabei de comer polvo cru Então Isso aqui com certeza Vai ser incrível Tenho certeza disso Não tem como Ser pior que um polvo Ou comer um salmão cru Assim Eu posso ser japonês Porém Eu não sou tão fã Assim Dessa tipo de culinária Assim Eu acho bonito Tal Respeito Tal Mas Quem gosta Me acha bacana Porém Eu não sou tão fã Assim Eu não sou tão bom Nisso também De comer Essas coisas Meu paladar É um paladar Bem infantil Pra você ser sincero Sabe Aqueles paladar Que só come ave Come bife Come franguinho Come arroz Come coisas básicas Tem como a gente fazer chá Aqui também Que é uma coisa interessante Vamos fazer um chá Pra nós aqui Pra gente beber Porque a água Tem que levantar Pegar lá Vai que eu perco Algum sushi Então vamos lá Então vamos pegar Aqui um copinho Bonitão Entendeu Vamos deixar aqui E vamos pegar Esse aqui Que é o chá Daqui Tá ligado Que é o chá verde Que a gente só coloca Aqui ó Eu acho que é o chá verde Esse aqui Coloca Taca aqui O máximo que der Aqui Entendeu Acho que tá bom Isso aqui Coloca isso daqui Aqui E a gente só empurra Nesse lugar aqui Que vai sair água quente Entendeu Vamos só aqui ó Vamos jogar aqui Até sair água quente E essa água que tá pegando fogo Então não toca o dedo Meu queridão Pronto Aqui meu terceiro Chazinho verde Feito na hora Meu pai E estranho que não chegou Até agora Meu sushi Tipo geralmente Chega rápido Sinceramente Agora demoram bastante Até Então agora Vamos beber aqui O meu lindo chazinho Beleza meu parceiro Espera um pouco Lembrando Quando você vem aqui Espera um pouquinho Se você vier algum dia Espera um pouquinho Porque tá bem quente Pegando fogo isso aqui Quase queimou minha boca Aqui Queimou um pouco Você me tirou não Mas ok Vamos dar uma assoprada Primeiro Opa Chegou aqui Chegou um deles aqui Chegou O meu de salmão Clamado Clamado Flaminos Não sei quem é flaminos Talvez seja defumado Eu tô chutando Tá gente Eu não sei sinceramente O que é Olha só como que ele é Bonitinho Ah eu me enganei Não é queijo Em cima do salmão É maionese Eu sei se você me conhece direito Mas Quem me conhece pessoalmente Sabe que eu não gosto De maionese Eu não gosto De ketchup Mostarda Essas coisas Eu realmente não gosto Porém Dependendo do lugar Eu até como um pouco de maionese Vamos lá então Vamos experimentar esse negócio aqui Chegou outro aqui também Mas continuando aqui Eu não gostei Desse daqui Salmão Com maionese em cima Eu não sei o que exatamente o cara faz Mas tipo Esse daqui Não é muito bom Seriamente Acho que talvez seja por causa da maionese Eu não gosto de maionese Mas é Ok Tudo bem Mas mesmo assim Vamos comer com certeza Meu queridão Vamos fazer o que agora Vamos pegar e comer esse daqui Que são de Camarão Eu esqueci o nome do bicho já Meu Deus do céu Tá olha só Esse aqui de camarão Olha só Ok meu queridão Vamos tentar experimentar Esse daqui então Pra gente ver se é gostoso Espero que sim Sinceramente É tem queijo Tá Tudo que tem queijo Geralmente é bom Eu tô vendo tudo aqui O camarão É meio estranho sinceramente Mas eu tô querendo Cara Vou falar pra você Fala uma coisa Salmão Cru Eu não gostei muito Não achei que tem muito gosto Porém Camarão cru Com Queijo E maionese em cima Eu adorei Claro Eu achei muito bom Ele tem um gosto bom Entendeu E além do mais A calda dele Literalmente a calda dele A calda O rabinho dele Ele meio que Deixa uma crocância Tá ligado Deixa crocante Fica muito bom Sério mesmo Se vem aqui Pega esse daqui Só pra experimentar Que deu pra ser uma coisa diferente É tipo Totalmente diferente Do que eu comeria normalmente Eu nunca pediria Isso aqui normalmente Mas agora Acho que eu pediria agora Agora se tipo Um dia que eu tiver vontade Eu com certeza pediria E é tudo mais do queijo Deixa tudo bom Eu falei pra vocês Tudo que tem queijo é gostoso Vamos comer o próximo depois Mas Agora Vamos comer isso aqui Que é o Com o karagê Que é o frango Empanado em cima Isso aqui é normal Isso aqui Não tem como ser ruim Isso aqui eu já comi Já é gostoso Seguinte pessoal Olha só Eu acabei esquecendo De finalizar o vídeo Entendeu Tipo eu sou o nitro do futuro Olha só Eu sou o nitro Tipo assim De um mês pra depois Entendeu E o que acontece Eu acabei esquecendo De finalizar o vídeo E também Eu vou começar a trazer vlog no canal Dessa vez aqui É verdade Eu prometo pra vocês Que eu vou trazer vlog Porque eu tô com uma vontade Muito grande de trazer vlog Aqui Sério Assim Eu tô gostando bastante De fazer vlog Então Eu vou começar a trazer vlogs Aqui mostrando Mais o meu dia aqui no Japão Porque assim Sabe Geralmente eu tento fazer Alguma coisa de algum lugar Alguma coisa do tipo Mas dessa vez Eu vou fazer uma coisa Mais natural Vamos dizer assim Entendeu Não que antes não fosse natural Mas agora A gente vai fazer as coisas Meio que mostrando O que eu faço no meu dia Entendeu E também A gente vai mostrar todas as coisas Que a gente faz E obviamente Vou indo pros lugares ainda Tá ligado Eu vou Sei lá De vez em quando eu vou Dar uma viajada Se é pra algum lugar Pra gravar alguma coisa pra vocês Entendeu Mas A gente vai tentar gravar Alguns vlogs Que são mais Do meu dia mesmo Ok Mas gente Olha só Se você gostou desse vídeo aqui Já sabe Deixa aí o seu beijo Um like Compartilha Um grande abraço Valeu Falou E tchau Gente Fui